O bom é você chegar numa loja e ter isso aqui, olha, opção, muita variedade de roupa. E aqui na Garbo é assim, gente, são 40 lojas e o homem sai realmente muito bem vestido, viu? Porque tem opção que não acaba mais. Isso aqui vem de camisa, olha, você chega aqui, é impossível você não gostar de uma. Porque olha a quantidade que tem, né? Essa prateleira tá completíssima de camisa. E esse shopping aqui, o Shopping Metrópole, a Garbo aqui do Shopping Metrópole, São Bernardo do Campo. Ela tá completa a loja, viu? Tá super bonita. Tem que ver? Deixa eu te mostrar aqui. Malha, por exemplo. Olha esse sobretudo aqui, aproveita já dar uma passada nele que tá demais, hein? Malha, quer ver malha? Olha, essa aqui, por exemplo, você vai levar sabe por quanto? A partir de R$24,00. Essa R$24,00, tá bom? Tem outras aí, olha, italiana também. Tem muita coisa bacana, blazer, tem tudo, viu? Camisa, deixa eu te dar uma ideia de preço. Essa camisa aqui, por exemplo. Manga longa ou manga curta, essa lisa ou estampada, você vai levar sabe por quanto? R$12,00, gente. A partir de R$12,00 você tá levando camisa também. Calça, ó, tem essa de preguinha que tá super bacana também. Vai levar pra um preço joia, a partir de R$27,00. Essa aqui, ó, R$27,00, tá? Com caimento bacana, tem jeans mais barato ainda, tem muito blazer, tem terno, quer ver? Deixa eu te mostrar aqui, terno, olha. Esse aqui, por exemplo, ó, tá? Com caimento bacana. Esse outro, qualquer um desses daqui, tá? A partir de quanto? A partir de terno. R$99,00, é bom ou não é? Esse aqui, ó, R$99,00. Esse outro, R$99,00. É bom demais, né? E a Quina continua também. Compra quatro peças, aí seja, cueca, cinto, o que você quiser comprar. Comprou quatro peças, uma leva de presente. É isso mesmo, acima de R$200,00 também faz em quatro vezes. Aceita todos os cartões de Quina. É moleza comprar aqui, viu? E tem muita roupa bonita, como a gente acabou de mostrar pra vocês. Então faz o seguinte, segunda a sábado, das 10h às 22h, no domingo, das 14h às 20h, eles estão aqui na Garbo. São 40 lojas. Então se liga pra esse número, 291-9911, pra saber qual é a mais perto da sua casa. Mas não deixa de ligar de jeito nenhum.